E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Wap Selvige, e hoje a gente vai trazer mais um x1 de fruta aqui pro nosso canal aqui do Wap, gente, entre a fruta da luz versus a chama, gente, exatamente, a fruta de um almirante versus a fruta do irmão do Luffy, gente, o ex, que é um dos mais top do One Piece, na minha opinião, gente. Bom, gente, mas antes de começar o vídeo, né, gente, se alguém quiser entrar na minha tripulação ou quiser gravar aqui comigo e aparecer aqui no canal do Wap, gente, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu adiciono vocês aqui na tripulação e também gravo com vocês, gente. Eu dou um jeito de sincronizar com o horário de vocês e a gente grava junto, gente, aí que todo mundo participa aqui do meu vídeo, beleza? Como esses dias tá meio corrido por causa do Natal, gente, então eu não tô tendo muito tempo pra gravar, tá, gente? Eu tô gravando em uns horários bem ruins, às vezes de madrugada, às vezes muito cedo, então é por isso que vocês não tão conseguindo sincronizar comigo, tá? Mas assim que passar o Natal, aí volta tudo normal como antes, fechou? Bom, bora começar o vídeo. Trazendo a primeira pergunta aqui, qual que é o melhor pra se forma? Tá, gente, pra se formar, né, como eu sempre falo pra vocês, tendo um mecanismo como uma lança, um tridente, se transformar num deus buda, você automaticamente já fica muito forte, né, pra se formar, né, gente? E a fruta da lua tem a lança, então, a fruta da lua é uma fruta perfeita pra você formar, porque você não precisa só os seus golpes, você não precisa pegar aqui esses golpes aqui. A Buda de si, você pode se transformar no Buda, e você pode nem usar os golpes, você esquece que tem golpe na Buda, você só usa a espada. Mas na, vamos pensar aqui a luz, você não precisa usar os seus golpes, gente, você pega literalmente a lança de luz e fica lá na arte do, da pancadaria no NPC, gente. Sem que você precise utilizar os golpes, mas claro, você pode usar os golpes só como um contra-ataque, gente. E a fruta da chama, ela já não é boa para farmar, gente, porque a fruta da chama é uma fruta pensada em PVP, gente. Então, como era uma fruta pensada em PVP, então, os seus golpes de farm, elas são mais limitadas, gente. Aí, agora, trazendo o melhor no PVP, aí sim, a da chama ganha um ponto, tá? A chama, gente, a chama e a luz, as duas em si, elas são logias, então, na arte de farmar, pensando em logia, qualquer uma das duas no CA1 ou no CA2 é perfeita. Então, desperta as duas no CA2 e você pode usar elas facilmente matando os NPCs, gente, porque são 15 levels de diferença, você não recebe dano, certo? Só que em PVP, gente, a fruta da luz é muito fraquinha, gente. Os golpes dela, ela pode ser uma fruta boa, legal, interessante, com golpes interessantes, flecha divina, destruidor de luz, ira dos deuses, é legal os golpes, gente. Só que são golpes, gente, que não são muito fáceis de se acertar o jogador, eles têm uma leve liberdade de se desviar dos golpes, gente. Então, eles acabam desviando do golpe e matando você no PVP, gente. Então, na minha opinião, eu considero a fruta da luz ruim no PVP, tá, gente? Já a fruta da chama, não, a fruta da chama, ela tem uns golpes que são mais rápidos e mais fáceis de se acertar o jogador, explosão de fulminência, vórtice flamejante. Exceto o núcleo do inferno, gente, que é aquele famoso sol que ele cria em cima da sua mão e depois você joga no jogador. Gente, o tempo que você carregar o golpe, o jogador já desviou e fugiu, entendeu? Então, esse aqui eu acho que o jogador vai dar um jeito de fugir, mas os outros golpes em si você consegue dar um dano legal no jogador, gente. Bom, agora pensando em locomover, aí ambas as frutas ganham um ponto, tá? Na chama a gente tem um voo de foguete, né, que a gente sai voando, parece um foguete, nossas pernas viram fogo e saem voando, que é bem rápido esse voo. E o da luz também, que tem um voo bem rápido, que é o voo brilhante, né, ele também chega rapidinho no local, né, gente. Não despertando você só vai reto, não tem como você desviar e despertando você consegue mudar de direção. Mas não muda de direção muito bom, não. Ele é meio esquisito mudar de direção do da luz, gente. Mas, né, dá pra mudar de direção, então é melhor despertado do que só ir reto, né, gente. Bom, aí agora pensando em caça-bolt, né, gente. Aí sim, caça-bolt seria um desafio pra qualquer uma das frutas, gente. Por quê? Bom, vamos lá, vamos resumir isso aqui. Na fruta da chama, gente, como eu disse pra vocês, ela é boa pra fazer pvp, certo? Só que, normalmente, o V, gente, o V é o nosso famoso golpe que a gente vai fazer com que a gente impeça do jogador vir caçar a gente. O jogador vai ser atormentado e você automaticamente mete o macho, entendeu? Você some dali. Na chama, gente, a gente tem o núcleo do inferno, que como eu disse pra vocês, é um golpe lento, gente. O jogador vai desviar fácil porque ele vai ver que você tá carregando a esfera gigante e depois vai jogar nele. Então ele vai desviar fácil. Já o da luz, gente, a ilha dos deuses, ele pega um cenário assim perto de você. Tipo, não tão perto. Pega uma distancinha até. Só que se o jogador estiver numa distância mais longe, ele também pode meter macho pra trás, entendeu? Então, ambos os golpes, gente, eles precisam de... eles têm uma desvantagem. Um é lento pra carregar e o outro não pega um cenário tão grande, gente. Então, nesse caso, eu não considero essas duas frutas muito boas porque você vai ter que depender da sua espada e do seu estilo de luta, gente. Porque se uma das frutas tivesse esse X aqui da CDK, gente, da gente correr e se transportar pra cima do jogador, aí sim o da luz seria perfeito, o ira de deuses, porque você vai pegar o cenário. Então ele não vai conseguir fugir, ó. Imagina. Eu fui pra perto dele e logo em seguida já usei o golpe da luz, gente. Então aí ele vai receber dano fácil, entendeu? O da chama em si, você vai ter que apertar o V rápido e tentar jogar no jogador, gente. Pode ser que ele não acerte. E o dano seja não tão bom porque você apertou bem rápido, porque senão o jogador dá no pé, entendeu? Bom, pra ser justo, como as duas frutas elas não são boas pra caçar bonde, eu vou dar um ponto pra cada uma, tá? Porque em si, eu não considero elas boas pra caçar bonde, tá bom? Mas... Qual que eu acharia mais forte das duas, gente? Eu ficaria com a luz, certo? Que ela é boa pra farmar, só que, cara... Se ela é ruim pra PVP, como é que você acha que ela é boa pra caçar bonde, gente? Então... Tem esse porém. Então eu deixo o ponto pra cada uma. Aí eu deixo aqui nos comentários aqui, qual que você achou mais forte pra caçar bonde. Você prefere a luz ou chama? Beleza? Bom, aí agora trazendo os ataques mais fortes de cada um, gente. Começando aqui pela chama. Na chama a gente tem os balas de fogo azul, né? Que a gente dispara 5, 6 feixes azul explosivo, que é legalzinho até. Só que o dano não é tão forte. E na luz a gente tem a flecha divina. A gente segura o Z, faz aquele estranquinho de luz, que é bem legalzinho. E depois acerta o jogador, gente. Bom, nessa aqui eu prefiro o da chama, tá, gente? Porque o da chama em si são 5, 6 faísca que soltam, tá? E o da luz em si é praticamente uma única flecha, gente. Então eu acho mais interessante você atirar vários golpes no jogador. Porque algum desses 5, 6 faísca vai acertar o jogador. Do que você literalmente só jogar uma flecha e acabar errando, gente. Aí é trazendo o X. No X na chama a gente tem a explosão de formidência, né? Que a gente faz uma explosão com a mão. E a gente consegue jogar a explosão onde você quer que ela acerte. Que é bem legal até. Consigo acertar aquele jogador, ela tem distância. Tá com uma explosão, é bem diferente. E na luz a gente tem o mono imperador, gente. Que é aquele famoso golpe que a gente solta um laser de luz e a gente consegue mudar de direção. E se você segura o dano vai acumulando, né, gente? Aí nesse caso o da luz é mais interessante. Porque, cara, o dano vai acumulando. E ainda você consegue mudar de direção caso o jogador desvie o seu golpe, entendeu? Já o outro, gente. O outro é uma explosão, certo? Mas se o jogador estiver voando, não vai acertar. Entendeu? Você vai ter que mirar no jogador e torcer pra ele realmente cair. Se ele não cair no chão, no cenário, ele não vai receber dano, gente. Aí temos o C. Que é o vórtice pro lamejante, né? Que a gente faz um furacão de chama usando uma explosão. Esse aqui eu acho legal, gente. Porque, cara, a gente faz um furacão e ao mesmo tempo a gente faz uma explosão, cara. Top. Esse aqui a gente vai ter distância e vai ter altura. Nossa, esse aqui o jogador não vai desviar, gente. Se ele for louco de encarar a gente, ele vai receber dano com esse golpe facilmente. E na luz a gente tem o destruidor de luz. Que também é de distância e também de perto. Se o jogador for te bater na hora, você aperta o C. Você vai jogar ele pra cima acumulando dano, gente. Então, se você parar pra pensar, os dois golpes são um golpe de defesa. Porque se você ver que o jogador tá vindo pra cima e te dá um soco forte de perto. Você ativa qualquer um dos dois C que você vai causar dano no jogador, gente. Que são, parar pra pensar, os dois golpes são de suporte, gente. São de defesa. Então, cada uma ganha um ponto nessa. E aí, temos o V, gente. Na chama tem o núcleo do inferno, né. Que a gente cria aquele núcleo de esfera gigante de fogo. E depois a gente joga e faz uma explosão. Faz até um buraco no chão, que é bem legal até. A não ser o problema dele ser lento, gente. E na luz, a gente tem o Ira de Deus. Que a gente faz aquele cenário inteiro, assim. E carrevar as luzes do céu, que também é legal, gente. Só que, não é tão grande. Se o cenário fosse maior, a gente conseguia pegar um maior número de NPC ao mesmo tempo. Ou acertar o jogador, caso ele esteja um pouquinho mais longe. Nesse caso, gente, eu vou dar um ponto pra cada uma. Porque os dois dão um dano bem forte. Só que, na minha opinião, eles podiam ser um pouco mais fortes pra gente caçar a bonde, né, gente. Porque pra caçar a bonde, as duas frutas ficam um pouco na desvantagem. Cara, essa disputa tá doida, hein. Tá empatada até agora, hein. Bom, aí temos o próximo F. Na chama, a gente tem um voo de foguete. Que a gente vai voar e parecer um foguete, que é bem legal. E na luz, a gente tem um voo brilhante. Que a gente voa só reto na direção da luz. E despertando, a gente consegue mudar de direção. Que também é bem interessante. E os ambos os golpes são muito rápidos. Esse locomover, gente. É bem rapidinho pra chegar. Então, cada uma recebe um ponto nessa. Bom, e agora vem as duas perguntas finais, né. Qual que é o melhor em geral e qual que é o melhor em combo. Gente, melhor em combo. Eu daria esse ponto também para as duas, certo. Porque, assim, vou falar sério aqui com vocês. A fruta da luz, ela não é muito boa pra PVP, como eu disse pra vocês. Só que você consegue fazer combo com ela, gente. Só que, pra mim, vindo Tobias, eu não gosto de fazer PVP com ela. Só que eu acho ela muito fraca. E, pra mim, eu acho a chama mais forte no PVP. Por causa do seu ataque de forminência e o vórtice inflamejante. Só por causa desses dois. Porque o núcleo do inferno, eu acho muito limitado, gente. Pra ser justo, como a chama, ela é melhor no PVP, gente. Então, se eu fazer uma combinação interessante aqui com ela. Talvez eu ganhe o X1 e também consigo caçar um bonde. Mas aí eu vou ter que treinar bastante. Fazer uma combinação com a Gode ou com a CDK. Que realmente me traga algum tipo de lucro, gente. Mas, em si, eu não sei qual das duas seria a melhor em combinação, tá, gente. Porque, na minha opinião, eu acho as duas ruim. Mas, como eu gosto de tomar os dois golpes da chama. Pra não ficar uma coisa empatada no final. Eu vou deixar esse ponto para a chama, tá bom. Mas, como eu disse pra vocês. Eu acho que poderia ter sido a da luz, gente. Eu teria que ter dado uma estudada melhor nessas duas frutas. Pra mim ter certeza, tá bom. E aí, pra terminar, qual que é a melhor no geral? Vou deixar aqui pra vocês responderem. Qual que vocês acharam melhor no geral. Se vocês preferem a fruta da chama. A fruta do ex. Que ela é bem legal. Ela é logia. Tem golpes fortes pra PVP. Ela é boa pra PVP. Mas, pra defender, eu não acho ela muito boa, tá. E ela é ruim pra farmar. Ou a fruta da luz, gente. Que ela é perfeita para farmar. Se a 1, se a 2, ela é perfeita. Só que, eu não acho ela muito boa pra PVP, gente. Beleza? Bom, gente. Meta concluída. A chama ganhou esse x1. Mas, poderia ter sido a da luz, tá. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima, meninos. Beijo aí, tchau, tchau, vinho.